Fala pessoal, eu sou Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como assinar um documento PDF utilizando sua conta no acesso gov.br Mas antes pessoal, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal que conheçam o meu portal de curso e treinamentos, kiptreinamentos.com.br e que me sigam no Instagram, arroba kiptreinamentos Para isso pessoal, vocês irão acessar esse link assinador.iti.br Após vocês entrarem nesse link, vocês vão colocar o CPF e também a senha de vocês Caso vocês não lembrem dessa senha, tem vídeo aqui no canal onde eu explico como recuperar essa senha Pronto pessoal, agora nós já estamos aqui dentro do portal O primeiro passo é escolher o arquivo que vocês querem fazer a assinatura Então eu vou selecionar aqui o arquivo que eu quero Bom, aqui está o arquivo que eu quero fazer a assinatura E agora eu vou clicar em avançar Agora ele fala aqui, para você selecionar a área da assinatura Eu quero assinar aqui, aqui nesse momento Agora pessoal, que eu já coloquei aonde eu quero assinar Eu vou clicar em assinar Ele pergunta se eu quero carregar algum outro documento Eu posso carregar até 5 de cada vez E eu vou clicar agora em assinar Agora pessoal, você vai selecionar aqui o provedor de assinatura Que é o gof.br E aí que vem a parte final Que ele fala que vai mandar um SMS para esse número Que aparece aí Para que você valide a assinatura Então você vai colocar o código que você recebeu E clicar em autorizar Pronto pessoal Foi assinado com sucesso Aqui está o documento Eu vou mostrar para vocês como que fica ele após assinado Eu vou abrir aqui o recibo E olhem aqui, ó Assinadinho pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Curtam, comentem e compartilhem Um forte abraço E até a próxima Tchau